Então vamos lá, cadê meu microfone? Vamos lá pessoal, vamos terminar de organizar essa bagunça aqui, olha onde está o meu celular, deixa eu terminar de organizar o meu setup, isso sim, já volto, peraí, tá bom, foi mais ou menos aqui, vamos lá, deixa eu trazer as coisas mais pra cá. Esse microfone vem pra cá, tá bom, então ok, mais ou menos né, o importante é que a gente veja aqui a lista de itens que eu anotei pra agora, vamos lá, o que nós temos aqui? Apertar o parafuso do PTFE, isso é muito importante, primeira coisa, vocês precisam apertar este parafuso aqui que é tamanho acho que 10, e esse é bom dar uma apertada boa, ele tem que dar uma travada no PTFE lá dentro do bico. Então deixa eu achar a chave 10 aqui, já vem, peraí, bom, vamos lá, então agora falta apertar aqui, Então isso aqui precisa dar uma apertada, não precisa tirar a água, mas dá uma encostada boa, verifica se não está rodando lá embaixo, viu, às vezes pode rodar toda a parte aqui de baixo, o conjunto todo, toma cuidado. Olha, está rodando o meu, já rodou, isso é problema, porque aí ele entorta os fios, ele puxa os fios, segura lá a base e dá uma apertada aqui. Se precisar até segurar com o alicate, eu tenho um alicate aqui, segura o bloco do aquecedor lá embaixo, opa, de preferência não pela parte do sensor, pela parte de trás. E aí aperta, aí ó, agora deu uma apertada boa, e o PTFE ele dá uma torcida às vezes, verifica se ele não está muito torcida. Aqui a gente vai soltar essas emendas aqui, porque o fio precisa que vá até lá atrás, que agora a gente vai fazer, então, finalmente terminar, vou tentar terminar, né, a organização dos fios. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui. Apertar o PTFE, tá ok, passar a fiação e a correia do eixo X, ó, a correia. Um acidente, um pequeno acidente, tá tudo bem, tá tudo bem. Minha esposa pensou que era meu filho, derrubando alguma coisa. É, tá bom, sobreviveu todo mundo aqui. Vamos passar finalmente essa fiação aqui por trás. E a correia do eixo X, a bendita correia, ó, vocês precisam deixar, toma cuidado para não pegar a fiação aqui. Depois eu vou cortar, então, eu vou cortar agora aqui essas rebarbas. Pronto, rebarbas cortadas. Vamos virar a impressora agora com calma. Porque, na verdade, isso aqui todo mundo vai vir para trás. E não pode esquecer do bendito do motor do extrusor. Da extrusora que fica aí, eu já vou prender ele aqui e deixa um bom tanto de fio antes de prender junto com todo mundo. Porque, para a gente poder depois, quando tiver o suporte, movimentar ele para o outro lado, tá bom? Então, deixa eu já dar uma prendida com fita nele aqui e já volto. Pronto. Sem uma boa quantidade de fita isolante aqui, prendi os dois juntos agora aqui e deixa eles quietos aí. Faço a separação. Deixa eu ver quem que é quem. O mais comprido vai ser... Os dois são iguais. Deixa eu ver aqui por baixo da fita quem que é quem. Esse aqui é o do eixo Z. E esse é o da extrusora. Vamos dar um tanto de fio para ele, para depois a gente ter como trabalhar com ele. Uma enrolada nos fios aqui. Pronto. Então, vamos juntar todo mundo. Vou começar a descer os fios aqui e já volto. Bom, vamos lá, pessoal. Eu acabei aproveitando o próprio organizador de cabos aqui, esse conduíte que estava vindo lá do bico injetor, né? Do hotend, para organizar um pouco os cabos dos motores. E agora eu vou usar mais, eu cortei mais aqui uns 30 centímetros de organizador e vamos tentar ver. Acho que eu vou descer, é, eu vou descer eles separados mesmo. Depois eu ponho uns tie-ups lá, umas fitas. É, não esqueçam, ó, junto o fio dos motores. Aqui está vindo o fio desses motores todos. Está vindo o sensor lá do hotend, o acionador do hotend, o cabo da ventoinha. Então, confiram tudo aí, porque tem que estar todo mundo junto aí. E descendo, ó. Nós vamos ligar tudo lá embaixo. Aí eu vou prender aqui. Mais um abraçadeiro aqui. É, deixa eu deixar espaço, porque ele tem que se movimentar, ó. Então fica mais para cima aqui. Porque lembre-se que aqui tem que movimentar, ele vai subir e vai descer. Como ele já está perto da mesa, é o máximo que ele vai descer mais ou menos isso. Então, lembrem-se de deixar um bom espaço de movimentação. E aqui está fechando, ó. Aqui já descemos os fios. Estamos com tudo aqui já pronto para ligar a eletrônica. Então a próxima aula agora é ligar essa eletrônica toda. Porque agora todos os fios já estão aqui atrás. Inclusive os sensores, que a gente estava preocupado de levar lá para frente. Deixa eu mostrar aqui. Ó. Já está todo mundo aqui, ó. Tudo nesse ponto. Então é aqui que a gente vai montar a eletrônica. Fechou? Então é isso aí. Volto já. Tchau. Tchau. Tchau.